O do Mourão lá, que tu também deu uma xixada ali, como é que foi? O do Mourão... Tu cobrou, tu cobrou a presença dele aqui. Agora vem o corte, agora vem o corte, agora é esse o momento! O que que acontece? O senador Mourão... As pessoas acham que eu faço as perguntas porque eu não gosto do Mourão, porque eu não gosto do Leite, porque eu não gosto do Lula. Eu não interessa se eu gosto ou se eu não gosto da pessoa, eu tô ali pra perguntar. E a audiência, o grande, a grande... Não é o entrevistado, é o ouvinte, ele é a celebridade, é ele que eu tenho que atender. O que que os ouvintes querem saber? E eles estavam, os ouvintes, muito incomodados, porque, na visão dos ouvintes, tanto o Mourão quanto o Paim, porque teve o Paim também, os senadores... O Heinz tá doente, né? Então ele tá afastado, licenciado e tal, o suplente. Então eles queriam saber onde é que estão os senadores, porque voltamos no Teus Heróis da Enchente. As pessoas estão vendo o povo na rua, né? Salvando gente, botando roupa de mergulhador, indo no jet ski, não sei o quê. E cadê o político? Era isso que as pessoas estavam dizendo pra nós, e devem estar dizendo pra ti também, né? Mas vem cá, tá eu fazendo marmita aqui, é meu trabalho fazer marmita? E aí cadê os senadores? Aí a gente foi falar com os dois senadores, eles toparam da entrevista, né? O Mourão e o Paim, e as mesmas perguntas foram feitas pros dois. Mas onde é que eles foram dar? Mas vem cá. E o Mourão é um senador que foi vice-presidente da República, e ele era muito, muito solícito quando a gente chamava ele pra falar no timeline sobre os temas do Brasil, porque era difícil acessar, por exemplo, o presidente, né? Qualquer presidente é difícil de acessar. Então a gente falava com ele, olha, tem uma questão aqui na pandemia, vacina, não sei o quê, uma questão aqui com o Supremo. E ele era uma pessoa solísta, atendia em preços. Então as pessoas estavam assim, tá, e cadê o Mourão? Que toda semana falava no timeline. E ele veio, atendeu o convite com muito respeito, cordialidade, tudo isso tem que registrar. E quando a gente faz a pergunta pra ele, onde é que o senhor andava, ele traz um argumento, que é legítimo, que é legítimo, que é, eu sou mais, eu tô resumindo, tá, Geima? Eu sou mais útil fazendo as coisas aqui como senador. Por exemplo, eu tenho que assinar um documento, eu tenho que votar um projeto, eu tenho que conseguir um dinheiro, eu tenho... Ele disse isso. E tá bem, esse é um argumento. E aí eu disse pra ele, olha, eu entendi o seu argumento, tá tudo certo, mas os ouvintes estão dizendo, por que que ele não veio aqui, pelo menos, fazer uma armita, ajudar no abrigo tal? Por que que ele não veio? E aí que ele diz, por que seria desvio de função? Aí quando ele desvio de função, ah, senador, o senhor me perdoa, mas não era função do Pedro Escubi entrar na água pra tirar a gente. Não era função da Luísa Mel tirar cachorro aqui na enchente. Não era função, sei lá, tô citando alguns, né, mas poderia estar vários outros, que foram cozinhar no abrigo, que foram, como eu disse, fazer um abrigo, e aí ele disse, mas eu tenho 70 anos, o que que eu ia fazer na água? E aí o pessoal, aí que o pessoal ficou mais bravo ainda, porque tinha gente de 70 anos que tava ilhada dentro da casa, que tava dentro da sua casa, e tava ali, que não mal conseguiu, tava numa situação, e eu acho que a repercussão foi tão grande dessa entrevista, então, e aí foi parar em tudo, né, vocês viram, foi a Globo, era Reinaldo Azevedo, era não sei o que, e pode o que, foi o Brasil inteiro, que era o CNN, tudo, e eu acho que, tanto ele quanto o Paim, entenderam isso, assim, de que essa cobrança, não era da Kelly, a Kelly, a Kelly é jornalista, mas era das pessoas, porque nós tava sofrido, nós tava doído, tava e tamo ainda, né, e aí eles entenderam um pouco disso, assim, dessa presença física, o quanto isso faria diferença, o Paim, eu acho que o Mourão veio também, o Paim, eu sei que veio depois, o Paim foi cobrado também, mas que viralizou do Mourão, porque ele falou essas duas coisas, desvio de função e 70 anos, tá, ele falou essas duas, mas vem cá, e aí várias pessoas, aí eu tenho 70 anos, o guri, eu não sei quantos anos tem o guri, quantos anos tem? Não fala, não é educado perguntar a idade das pessoas, pula, corta, edita essa parte, eu sou sempre guri, é, ele é o guri, então esquece a parte, mas daí as pessoas diziam, olha, o fulano tem 70 anos e tá lá, né, o ciclano tem, eu recebi até foto de gente, que tava trabalhando com 70 anos, no bote pra salvar o povo, daí o pessoal bota, na hora, né, eu disse, mas esse negócio de desvio de função, eu nunca vi tanto desvio de função, o que tem de gente ajudando, o que tem de voluntário, se dedicando, é um troço impressionante, é, a gente fala o povo pelo povo, o civil que tá resolvendo, porque não pode esperar o governo, tomar as decisões, que é muito lento, é tudo muito demorado, burocrático, as pessoas tão se afogando lá, né, pra chegar o exército, levou uma eternidade, aí o navio veio, levou uma semana, vai chegar mais uma semana, pra se arrumar, mais uma semana, pra não sei o que, e assim vai, e o povo tá querendo comer todo dia, né, e tá querendo lugar pra dormir, e tem que resolver. e aí, e aí, e aí, Legenda por Sônia Ruberti